A geração de energia eólica virou um problema em Caetés, cidade de 28 mil habitantes, no Agreste de Pernambuco. Eu sou Leandro Machado, repórter da BBC News Brasil. Eu e o repórter fotográfico Vitor Serrano, fomos à cidade para entender como essas torres estão afetando a população de duas comunidades, Sobradinho e Pau Ferro. Caminho das Comunidades, nós paramos aqui nessa zona rural, próximo ao centro de Caetés. Foi aqui nesse ponto onde nasceu e passou parte da infância o presidente Lula. Essa área, na época, pertencia ao município de Garanhuns, que fica a alguns quilômetros daqui, e hoje pertence à cidade de Caetés. O governo Lula promete investir 50 bilhões de reais na chamada transição energética. Isso quer dizer uma mudança na forma de produzir energia, ou seja, acelerar o uso de recursos renováveis, como o vento, no lugar de combustíveis fósseis. A transição inclui ampliar o uso da eólica, que já representa 13% da energia gerada no Brasil. Essa é uma alternativa renovável e com impactos ambientais menores do que outros sistemas. O Brasil tem hoje 890 parques eólicos. Em Caetés, ficam dois desses parques, com cerca de 220 torres. Elas chegaram em 2014 e foram instaladas em terrenos de agricultores. Mas para os vizinhos, as torres viraram um pesadelo. Foram instaladas muito perto das casas. E a terra natal do presidente virou um exemplo dos impactos, às vezes ignorados, da geração de energia eólica. Este vídeo caseiro, gravado por uma moradora em julho deste ano, dá uma ideia do ruído constante enfrentado pela comunidade. Vocês que estão filmando e filmando e filmando elas, é bonito. Mas venham morar debaixo delas, para você ver o barulho de dia à noite, 24 horas, 24 horas, 24 horas. Quando tem, o vento para um pouquinho, uma hora, duas horas, é aquele zema, aquele aconchego. A pessoa chega e fica, eita, mas ó, aqui era desse jeito. O silêncio era outra coisa. Esse silêncio não existe mais não. E agora essa perreia, de dia à noite, de dia à noite, de dia à noite. É, pau, caba aí. Precisa a pessoa ser forte. Nós também conseguimos registrar o barulho quando nos aproximamos de uma das torres. Afeta muito no... no estresse, no... eu não tomava tanto medicamento como eu tomo agora. agora eu tô tomando remédio pra dormir, pra ansiedade. Tô passando no psicólogo. Vou passar no psiquiatra agora. E cada vez mais que vai passando, tá ficando mais pior. só. Aí a gente não tá suportando mais. Eu não tô ouvindo mais. as minhas dores de cabeça não era assim. Tava ficando mais frequente. As dores de cabeça. O remédio de dor de cabeça era de 25 miligramas. Agora são de 100. O da ansiedade era de 20... de 10 miligramas. Agora são de 150. O remédio de dormir só era 1. Agora tá sendo 4. Aí mesmo assim eu não consigo dormir. Quando eu vou pra casa da minha filha, eu tenho um alivê na minha cabeça. Só que fica o barulho delas dentro do meu ouvido. Eu posso ir pra onde eu for e o barulho delas fica dentro do meu ouvido. Nós não me viciam isso. Segundo os moradores, o problema não é só o barulho alto e constante, mas também a sombra projetada pelas hélices. Essa sombra, quando é na parte da manhã, fica numa direção por conta do sol, né? Você olha e aquilo ali, dia e noite ali. Quando é a noite, a gente não vê mais. Se você acender a luz, você, quando tá a lua clara, você vê dentro de casa ainda, com a lua clara, você vê também a noite. Aí durante o dia, todo o canto que você olha, tá aquela sombra. A gente tá com dorzinha de cabeça, isso aumenta. Quem tem chá, quer que eu pior ainda. E até os animais também foram afetados com essa sombra. O animal tá aqui. Aí essa sombra começa... O animal fica inquieto. No ano passado, a família de Roselma viveu um momento de terror quando uma das torres perto de sua casa fez um barulho estranho. Tá com uma não, me olha lá. Eu tô tremendo, tá lá. Só Deus, pôr, 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 pôr. A gente tava dia de manhã, seis e pouco da manhã. Aí de repente eu escuto uma explosão. Meu marido escorre, tira as crianças que a torta tá caindo, vai cair em cima do telhado, vai cair em cima de nós. Vou mostrar um pouquinho a vocês a nossa realidade. O barulho de todos os dias. O barulho que não para. É esse o barulho. Um pouquinho dele. Os problemas de saúde relatados pelos agricultores chamaram a atenção de pesquisadores. Os agricultores vêm falando que vêm perdendo essa audição. Hoje mesmo a gente escutou uma senhora dizendo que não consegue mais dialogar dentro da casa dela. Com o próprio filho, porque não consegue mais escutar o filho. E não é uma senhora com a idade. Eu acho que ela deve ter em torno de 52 anos no máximo. Já existem estudos. Tem estudo canadense, tem um estudo também chinês, que a gente já buscou, que comprova e já faz essa relação entre os ruídos da torre e as questões, por exemplo, relacionadas à insônia, à perda auditiva. E a gente tem aqui, em Caetés, aqui tão próximo, casas que estão a 150, 155 metros de uma torre eólica. É muito pouco. Enquanto fora do país, a gente tem países que têm uma legislação que diz que só a partir de 12 quilômetros. A presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica reconhece os problemas de Caetés, mas diz que isso não ocorre nos parques eólicos mais novos. A instalação de parque eólico até no mundo é bem recente. É uma tecnologia de 25 anos. No Brasil, mais recente ainda, os parques de grande porte que saíram no Brasil a partir de 2011, principalmente. E nós temos alguns parques que nós chamamos de parques mais antigos e que foram construídos num modelo regulatório distinto do atual. E dentro dessas regras, existe o distanciamento dos aerogeradores das residências, justamente para não afetar a população, para não afetar a comunidade. Então, esse distanciamento, essa regra foi definida em 2014 e é em torno de 400 metros. O que é importante saber é que a energia eólica, sim, é uma fonte limpa, renovável, que vai ser importante para a transição energética, mas tem algumas coisas que nós chamamos de passado que precisam ser resolvidas. Nós não podemos, de forma alguma, deixar que esses eventuais impactos afetem o nosso processo de produção, pois, do contrário, a gente vai ter que emitir CO2. Então, vamos fazer termoelétrica, fazer nuclear, que ninguém gosta. Mas como fica Caetés? Quando a eólica chegou, alguns agricultores cederam parte de suas terras para a instalação dos geradores. Todos os meses, eles ganham o equivalente a 1,5% da energia gerada por cada torre, em contratos de até 50 anos de duração. A prefeitura diz que não recebe royalties nem participou da negociação entre empresas e proprietários rurais. Mas, como a maioria deles abandonou a zona rural e foi viver na zona urbana, houve um impacto positivo na renda da cidade. Essa é a avaliação do prefeito de Caetés. Tem famílias aí que têm seis torres. Eu não sei exatamente o valor, mas eu acredito que eles recebam em torno, por cada torre, entre dois a três mil reais. Porque aí vai depender do que é gerado. Mas aí, se você tem seis torres, você tem uma renda, vamos dizer, no mínimo de 10, 12 mil reais. Eles pegaram esse dinheiro que receberam, fizeram construções aqui na cidade ou compraram casa pronta e vieram morar na cidade. Como é que o senhor acha que pode resolver esse problema, essa questão das famílias afetadas? Qual seria a melhor solução? Eu acho que o ideal mesmo seria, sei lá, eles procurarem justiça, tentar negociar uma área maior com as empresas para poderem receber alguma parte e comprar terra mais distante da própria torre. Indenização. Exatamente. Ou então, até mesmo construir dentro do próprio terreno deles. Tem gente que tem uma área grande de terra. Então, se você tira sua casa ali de perto, constrói distante, eu acho que vai ajudar bastante. Um dos agricultores que espera uma solução é Simão Salgado. Ele conta que, por causa dos barulhos, teve de abandonar sua propriedade. Nós fomos até lá. Entrei no sítio Pau Ferro em 2008. Era onde a gente vivia com muita tranquilidade, exercendo a agricultura familiar. A minha própria propriedade, ela era considerada uma propriedade de referência. Com a chegada dos parques eólicos, isso acabou. A gente deixou de receber visitas, a gente deixou de produzir e, ultimamente, agora, tive que me afastar da propriedade, porque a mulher teve um problema sério de saúde, entrou numa depressão, um estrado de nervo, uma ansiedade. E, aí, um dia, ela olhou para mim e disse, você vai esperar que eu morra para poder me tirar daqui? Aí, eu não tive escolha. Isso, para mim, foi um impacto forte. Eu venho sofrendo muito com isso, porque eu me identificava como agricultor, produtor, trabalhador. O filho de seu Simão resolveu ficar, mas já está mudando de ideia. E, por incrível que pareça, se depender da empresa, a gente vai ter que escolher ou viver no sofrimento ou correr. Essa é a situação que a gente está vendo, vivendo. Nessas duas opções aí, o que você está pensando do futuro, assim? Olha, eu já pensei muito em desistir, em sair da propriedade. O problema é que eu já lutei muito para conseguir o pouco que tenho e, aí, uma coisa que vem me segurando é quando eu penso para onde é que eu vou com minhas coisinhas. Porque, para mim, pegar o que tem e comprar uma propriedadezinha e para eu tirar o meu sustento. Eu tiro o sustento da roça, da terra, do gado, dos animais. A melhor solução que a gente já propôs para a empresa era tirar os aerogeradores. Os dois parques eólicos de Caetés passaram pelas mãos de várias empresas ao longo dos anos. Hoje, eles pertencem às empresas Ecoenergia e AES Brasil. A Ecoenergia afirma que os ruídos estão dentro da norma para o zoneamento da área. Também diz que investiu R$ 25 milhões em melhorias em estrutura e acústica na casa de 129 famílias da região. A empresa AES Brasil, que assumiu o parque de Sobradinho em novembro de 2022, afirma que está dialogando com a população para encontrar soluções de bem-estar e segurança.